As embarcações só podem operar com até 40% de ocupação, seguindo as recomendações da OMS. Esse endurecimento do transporte fluvial estagnou a proliferação do vírus nos municípios do Baixo e Médio Amazonas. Aproximadamente 123 mil pessoas fossem contaminadas e conseguiu evitar aproximadamente também 1.200 óbitos. A pesquisa foi realizada pelo Subcomitê de Combate à Covid-19, da Faculdade de Tecnologia e Informação da Universidade Federal do Amazonas e se baseou na quantidade de pessoas que circulam no porto de Manaus. Apesar das restrições, esse guia de turismo explica que a fiscalização no porto de Manaus é precária. Eu estou aqui desde as 8 horas e eu não vi fiscalização alguma. Pesquisadores que avaliam os efeitos da pandemia avaliam que é arriscado continuar com o relaxamento da quarentena porque ainda existem pessoas contaminadas no Amazonas. O Estado pode enfrentar nos próximos dois meses uma nova onda do novo coronavírus. No Amazonas, casos registrados no município de São Gabriel da Cachoeira preocupam as autoridades. São Gabriel hoje, que fica dentro, evidentemente, do Alto Reino, é a cidade onde mais índios se contaminam e morrem.